Hum, eles fizeram muita gente rir. Marcaram uma época, seja no digital, seja na TV. Foram influenciadores, comediantes e humoristas que partiram recentemente e com certeza deixaram saudade. Talvez você não saiba. Bloco Social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre o ator, comediante e humorista. Fez de tudo um pouco, seja no teatro, no cinema, no circo e na TV. Antônio Pedro, ele fez história na escolinha do professor Raimundo. Brincou com as crianças em Caça Talentos da Angélica. E fez vários programas humorísticos da TV e também novelas. Ele partiu aos 82 anos de idade, no finalzinho de 2023, vítima de insuficiência renal e cardíaca. Quanta lembrança boa. A nossa querida Aline do Borel era uma dessas novas influenciadoras digitais que conseguiram conquistar o público nas redes sociais e até a TV. Bom, Maísa Silva babava por ela. Ela brincava com ser uma crente pobre. Ela foi assassinada aos 28 anos de idade, em 2022, por duas pessoas que aparentemente só tinham inveja dela por ser pobre e conseguir espaço na mídia e ter muitos seguidores. O Amendoim era um humorista nordestino da Bahia que fazia muito sucesso nas redes sociais. Tinha cerca de 2 milhões de seguidores. Pois é, mesmo assim, mesmo com tanta fama, com tanta alegria, ele contagiava todo mundo. E foi encontrado morto, sem vida, no finalzinho de 2023, com apenas 24 anos de idade. Até hoje, ninguém sabe ao certo porque ele resolveu deixar, desistir de viver. A nossa querida Arací Blabanian foi uma das maiores atrizes da TV brasileira, mas ela fez muita gente rir, seja como Dona Armênia em Rainha da Sucata. Por que não, Cassandra, por mais de 5 anos no site baixo da TV Globo, bastava ela querer fazer a gente rir que conseguia. E com certeza, se você foi dessa época, vai lembrar da Arací com saudade. Partiu aos 83 anos em 2023, vítima de um câncer no pulmão. Já o Batoré foi um grande humorista. Ele que tem origem nordestina e brilhou na Praça Nossa por mais de 20 anos. Saiu, voltou, fez stand-up, foi cantor de músicas um tanto quanto engraçadas. Participou de novelas da TV Globo. Faleceu aos 61 anos de idade. Em 2023, vítima de um câncer. Mas a gente vai lembrar dele sempre com muito carinho. Eu sei que vou. E você, me conta. Nessa lista, o gaúcho Beto Gabriel. Ele trabalhou na Praça Nossa por mais de 15 anos. E fez muita gente rir com essa história. Essa piada do gaúcho. Será que pode? Será que não pode? Será que o gaúcho é simples? Será que o gaúcho é homem de verdade? Ele fez muita gente rir. E a gente tinha carinho por ele. Beto Gabriel partiu aos 64 anos de idade. No início de 2024, vítima de um infarte. Nessa lista, ela que conquistou todo mundo. Seja na escolinha do professor Raimundo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Seja em Side Baixo. Seja na TV Pirata. Seja em tantas coisas que Cláudio Gimenez sempre fez com muita qualidade. E ela bastava abrir a boca pra gente rir muito. Cláudio Gimenez partiu aos 63 anos de idade em 2023. E muita gente foi pega de surpresa. Ela foi vítima de um câncer. Em tempos de influenciadores, Day Cruz era super famosa no país inteiro. Tinha mais de 6 milhões de seguidores. Não eram 6 mil, 600 mil. Eram 6 milhões. E ela faleceu aos 31 anos de idade. Coisa que não aparentava vítima de epidermolise bolhosa no início de 2024. A gente ficou com saudade. Que ela brilhe hoje no céu. Vamos então para outro participante da Praça Nossa. Que também atuou na TV Globo. O Heraldo Fontini. Ele foi o criador da Lili e vários outros personagens que brilharam na internet e também na TV. Heraldo Fontini foi vítima de um mau súbito em abril de 2023 com apenas 41 anos de idade. Quanta saudade da Lili. Concorda comigo? Deixe a sua mensagem. Chegamos então a Flávia Big Big. Pois é, mas uma influenciadora que também fazia graças nas redes sociais, mostrava um pouco da vida de uma mulher trans e muita gente caía na gargalhada e também torcia por ela. Ela tinha cerca de meio milhão de seguidores em todas as suas redes sociais e partiu muito jovem. Vítima de um câncer no intestino aos 26 anos de idade em 2023. Muito duro ver alguém partir tão jovem assim. Chegamos a alguém que fez uma geração inteira morrer de rir nas redes sociais. Pois é, Gil Broadway trabalhava na MTV e fazia várias cenas super ultra engraçadas. Depois microu para as redes sociais e continuou cheio de seguidores. Fez alguns podcasts, fez vários stand-ups e a gente sempre riu muito com ele. Partiu aos 69 anos de idade em 2023, vítima de um AVC e de um câncer. Mas a gente vai lembrá-lo por muito tempo com saudade. Hector Bonilla era um galã mexicano, um ator e também modelo. Ele participou da turma do Chaves e muita gente lembra. Também fez parte do Chapolin Colorado. Ele partiu aos 83 anos de idade em 2022, vítima de um câncer. Bom, se ele não quis rir, a turma do Chaves fez muita gente feliz e ainda faz até hoje. Por que não lembrar do Jô Soares? Ele, que para muita gente só foi um grande entrevistador brasileiro, não o viu talvez lá nos anos 1980, quando o Viva o Gordo e vários humorísticos da TV Globo faziam muito sucesso. Jô Soares foi escritor, humorista, comediante, apresentador e um pouco até de músico e cantor. Partiu aos 84 anos de idade em 2022, vítima de insuficiência respiratória. Chegamos ao Juca Chaves, que era um cantor que nos anos 1970, 80 e 90 lutou muito contra os políticos e contra a ditadura militar. Ele fazia graça com muita coisa que muita gente não conseguia rir, que era a política e os problemas do Brasil. O cantor faleceu na Bahia aos 84 anos de idade em 2023, vítima de problemas respiratórios. Chegamos então a Junior York, como assim? É que ele era brasileiro, imigrante lá em Nova York e ele conseguia fazer rir sobre a Big Apple, sobre Nova York. Ele mostrava como era a vida dos brasileiros por lá e assim ganhou mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. Faleceu jovem aos 28 anos de idade em 2022, infelizmente atropelado lá em Nova York. Que pena, quanta saudade. Muita gente adorava sua graça na internet. Márcia Manfredini, bom, ela que brilhou muito em cinco temporadas de A Grande Família da TV Globo. Ela era amiga do Beissola, da Nenê, do Lineu e fez vários humorísticos da TV Globo. Quando partiu, aos 62 anos, em 2022, ela estava participando de alguns programas da Globo e muita gente ficou triste. Afinal, 62 anos de idade produzindo não é hora de partir. Deixou saudade. Saudade, claro, que muita gente tem de Marilu Bueno em novelas como Sassaricando, porque não em Caça Talentos com Angélica. Se a função era somente ser atriz, ela conseguiu tirar muitas, mas muitas gargalhadas de todos os brasileiros. Participou de programas como Zorra Total, Chico Anísio Show, Viva o Gordo, entre vários programas humorísticos da Globo. Partiu aos 82 anos de idade, em 2022, vítima de uma cirurgia que não deu certo. Matthew Perry trabalhou em Friends por mais de 10 temporadas. E muita gente que é ligado nessa série ou ligado em séries do mundo inteiro sabe que esse cara fez muito sucesso e lutou a vida inteira contra vícios. Infelizmente, ele foi encontrado morto no finalzinho de 2023, aos 63 anos de idade. E com certeza, muita gente até hoje fica triste. Como pode alguém tão talentoso podendo produzir muito e não produziu? Milton Franceschini participou de nada menos que as pegadinhas do Silvio Santos e também as pegadinhas da RedeTV. Fez muita gente rir com os velhinhos se divertem. Bom, toda uma geração cantou, riu e brincou com ele. Ele partiu aos 87 anos de idade, em 2023, vítima de insuficiência respiratória. Mas até hoje, suas brincadeiras estão aqui no YouTube, fazendo todo mundo rir. Tem também Nádia Carvalho, que foi atriz, dubladora, participou da Escolinha do Professor Raimundo e de vários programas humorísticos da TV Globo e algumas novelas. Foi a voz dos incríveis nas redes sociais. Também participou do desenho Popeye, um grande sucesso dos anos 80. Faleceu aos 67 anos de idade, em 2022. Quanta saudade a gente vai sentir de sua voz, claro, mas também do seu talento. Chegamos a Paulo Diógenes, que ficou mais famoso como a Raimundinha, principalmente no Ceará e também no Show do Tom da Record. Raimundinha era um personagem criado pelo Paulo lá nos anos 1980 e 90. Paulo foi político e partiu aos 62 anos de idade, em 2024, com problemas respiratórios. Quanta saudade! Paulo também fez sucesso nas redes sociais. Sucesso também, quem fez nas redes sociais foi PC Siqueira. Muito jovem, em 2010, ele era um dos caras que mais tinha seguidores aqui no YouTube e abriu alas pra muita gente. PC Siqueira ganhou muito dinheiro, muitos seguidores, fez muitos amigos e, em meados de 2022, foi acusado de alguma coisa que depois a polícia provou o que ele não cometeu. Mesmo assim, ele não recuperou amigos, não recuperou a credibilidade e acabou sendo encontrado morto aos 37 anos de idade, em 2023. Pedro Paulo Rangel, muita gente lembra dele como a Poliana, de Vale Tudo, porque não o Calixto, de O Cravo e a Rosa. Mas ele também participou de humorísticos como o Zorra Total e fez muito sucesso nos anos 80 em TV Pirata, um dos melhores programas de humor até hoje. Faleceu aos 74 anos de idade, em 2022, mas a gente vai lembrá-lo sempre com carinho, considerado um dos melhores de todos os tempos, concorda? Chegamos ao Dr. Peru, ele que era um humorista cearense, que fez sucesso principalmente nas noites de humor do Ceará e chegou à TV brasileira no Show do Tom. O Dr. Peru participou de alguns programas de TV, também fez podcasts e muito stand-up. Ele foi encontrado morto, até hoje não se sabe ao certo como faleceu, aos 52 anos de idade, no Ceará, em 2023. Que pena, um grande sorriso. Chegamos a ele, o nosso sargento com pincel, o Roberto Guilherme. Ele que fez muita gente sorrir junto com os Trapalhões e outros programas humorísticos, desde os anos 1970 na TV. Nos últimos anos, depois dos Trapalhões, atuou em algumas novelas e humorísticos da TV Globo. Roberto Guilherme foi vítima de um câncer, aos 84 anos de idade, em 2022. Lembro-me que ele pediu, ainda perto de falecer, Quero ver todo mundo feliz. Tássio Bacelar era um cara que fazia sucesso nas redes sociais e também no mundo do stand-up. Ganhava muito dinheiro e era muito reconhecido por muita gente. Um cara super talentoso para muitos. Ele foi encontrado morto na Bahia, aos 28 anos de idade, em 2023. E seu falecimento tão precoce repercutiu muito nas redes sociais e muita gente comentou. Chegamos então. Será que você é da época das redes sociais? A nossa querida vó senhora tinha 96 anos de idade e com mais de 90 conseguiu mais de 6 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais. Fez muita gente sorrir ao lado do netinho. Ela partiu aos 96 anos de idade, no início de 2024. E claro, hoje é uma estrela brilhando com esse sorriso lá no céu, vítima de causas naturais. E não só a vó senhora, como todos os outros, vão deixar e deixaram muita saudade. Então aproveita, curte, deixa sua mensagem, compartilha e aperta no sininho. Blog social. Tchau, tchau.